Saiu uma versão nova do Rainbow Six pela bagatela de R$ 49,99 A gente vai analisar se vale ou não a pena comprar a Starter Edition do Rainbow Six Siege Por que a gente vai analisar? Porque ela é diferente da versão normal, não é uma promoção É uma versão diferente, a gente vai analisar porque tem alguns pontos a serem analisados E a gente vai ver se vale ou não a pena você comprar essa versão de R$ 50 Ou você que nem entendeu porque isso está acontecendo, também vamos explicar tudo direitinho aqui, ok? Mas antes de começar a falar qualquer coisa, deixa só eu combinar uma coisinha com vocês Os valores são sempre R$ 49,99, R$ 129,99 Então no vídeo a gente vai sempre arredondar esse um centavinho pra cima, tá? Tipo R$ 50,00, R$ 130,00, beleza? Pra evitar aí muita dor de cabeça e muita falácia desnecessária, jovens Bom, vamos lá então, é o seguinte De hoje até o dia 19 ou 18 de junho, se não me engano Você consegue comprar a versão Starter do Rainbow Six Seed por R$ 49,99, vou com R$ 50,00 Qual que é a grande diferença? Quando você compra o Rainbow Six da versão normal, que hoje está saindo por R$ 130,00 Você não vem com nada desbloqueado, mas custa muito pouco tempo e desempenho Pra você desbloquear novos agentes, tá? Então você paga primeiro no primeiro agente que se desbloqueia R$ 500,00 De cada movimento, não sei como, de cada força, tarefa Você gasta R$ 500,00 pontos de renome O primeiro, o segundo R$ 1.000, o terceiro R$ 1.500,00 E por aí vai, tá? É muito pouquinho, né? Então normalmente com R$ 3.000 renounce Você, que é o renome, que é a moeda do jogo É a moeda que você ganha jogando Você consegue comprar todos os personagens de cada grupo, né? Acho que até o nível 20, se não me engano, você já liberou todos os personagens do jogo Com exceção dos personagens das DLCs Toda DLC vem com dois personagens Um no ataque e um na defesa E cada um custa R$ 25.000 de renome Essa é a versão básica A versão Starter, ela é menos que a metade do preço da versão normal Você vem com um crédito, né? Com 600 créditos no Rainbow Six Pra desbloquear dois agentes da sua escolha E dois agentes são liberados randomicamente Pelo que tá escrito aqui na descrição do produto Então você pagou mais barato Já vem desbloqueado quatro agentes pra você Tá? Esses créditos também você pode usar pra comprar minha e whatever Mas, anyway, é burrice investir nisso Então vale a pena você realmente pegar os quatro agentes logo de cara Por quê? Porque, diferente do jogo normal Você não vai pagar 500 de renome Pra desbloquear cada agente Você vai pagar 12.500 pontos Pra desbloquear cada agente De acordo com a descrição do produto Feito pela própria Ubisoft Pra você descolar aí esses 12.500 pontos Você precisa de uma jogatilha de 15 horas Então a cada 15 horas você consegue liberar um novo agente Ou você compra o dinheirinho do Rainbow Six E você desbloqueia imediatamente Tá? Eu honestamente não consigo calcular em quanto tempo Você vai liberar todos os agentes do jogo Tá? Mas eu honestamente diria que vai ser 150, 200 horas Pra você liberar todos comprando com renome Pensando que você não vai comprar miras e essas coisas Porque isso custa renome também E não dá pra comprar com cash Então é aí que vai começar a parte da conta Beleza? Vamos supor Você comprou só as Starter Edition Então você vai liberar quatro personagens E vai começar a jogar 15 horas pra liberar cada personagem Cada personagem Cada personagem Vai ser sofrido O dinheiro do renome Que você pode usar Pra liberar esses personagens de graça Você também pode comprar a mira Aliás, você tem que usar Pra comprar a mira das armas Então não adianta nada você ter a classe Mas a classe não tá configurada Ou seja, não tem a mira Você também compra Camuflagezinha Né? A perfumaria do jogo Mas Vamos pensar se vale a pena ou não E sem contar os agentes novos Porque vão ter oito agentes novos No total Que você vai pagar 25 mil De renome cada um Então se você vai gastar 15 horas pra desbloquear um Um agente Custa 12.500 Pra 25 mil Você precisa de 30 horas de jogo Ou seja Só esses Oito Esses oito personagens novos Vão demandar de você Três vezes oito Oito Dezesseis Vinte e quatro Duzentos e quarenta Duzentos e quarenta horas Só pra liberar os agentes da DLC Tá? Ou seja A Frost O Bucky O Blackbird A Valky Os dois brasileiros E os dois operadores japonês Então você vai desenvolver aí Pra liberar tudo do jogo De graça Só com a versão Starters Seiscentas horas Quentas Quentas horas Vamos jogar baixo Eu não tenho quentas horas de Rainbow Six Tá? Eu tenho Eu tô beirando trezentas ali E que já é um número considerável de horas pra um jogo Então honestamente Eu acho que isso se torna um problema É muito realmente difícil você juntar tantas horas de jogo Mas como fazer isso valer a pena O Rainbow Six Ele tem o Season Pass O Season Pass do Rainbow Six Hoje tá saindo quarenta e quarenta reais Cinenta e nove e noventa e nove Quarenta reais Por quarenta reais Você libera todos os personagens da DLC Além de algumas camuflagens Tá? Ou seja É personagens Que já vai te reduzir Trezentas horas de jogo De acordo com as nossas continhas aqui Dizentos e poucas horas de jogo E vai liberar as camuflagensinhas aqui Que foda-se Que é perfumaria Então Se você gastar aí Cinquenta mais que a gente Se você gastar noventa reais Você libera Garantido até o final do ano Se ele não jogar Você vai liberar quatro de cara Vai já ganhar quatro que já estão liberados Que é Frost, Bucky Blackbird E Valkyrie Então você vai ter liberado oito personagens Quatro de ataque Quatro de defesa Quando vai vir os novos personagens Vão liberando Então até o final do ano Você vai ter oito Mais esses quatro que você já liberou Doze personagens Que é uma rotação bacana Você não vai conseguir ficar rotacionando Muitos personagens Durante um bom tempo Até você liberar tudo isso Mas Honestamente Eu acho que foi uma boa ideia Do Ubisoft Não acho que foi ruim não Recentemente o jogo estava em promoção Estava 80 reais O jogo base E você já começar Com a Starter Edition Com alguns personagens Não vai ser de todo ruim Né Isso eu acho que é até um pouco Por causa da nossa regra do recruta Porque realmente Mudou um pouquinho Essa questão do Desbloqueio dos personagens Né Agora Se vai valer a pena Ou se não vai valer a pena Eu acho que vai muito dizer De cada um Quer dizer O quanto você está disposto A se dedicar Para liberar personagens E tal Eu acho que comprando A versão básica E jogando Obviamente você vai ter Uma variedade maior De personagens Mas você também Não vai ter tão facilmente Os personagens da DLC Então eu assim Quando eu vou recomendar Para alguém Porra Eu recomendaria honestamente O cara comprar a versão normal Com o Season Pass Eu acho muito bom Mas eu acho que a versão Starter com o Season Pass Vale muito a pena Mesmo E não sai tão caro Sai um pouquinho caro Mas é um preço promocional Bacana E só a versão Starter Eu Cara Se você tiver muita curiosidade Se você quiser o jogo Se você quiser Talvez até valha a pena Mas eu acho que realmente Você não vai conseguir tirar Todo o potencial Do Rainbow Six Dessa maneira É muito legal Esse negócio de você comprar E já ter 4 agentes desbloqueados Os 2 randômicos E o cache o suficiente Para comprar os 2 Mas honestamente Eu não sei Até onde vale a pena Se você comprar o Starter E tentar desbloquear os caras Com Coin Você vai gastar bem mais Do que isso também Apesar que o Coin Também ficou baratinho É 300 de moedinha O Coin que eu digo É a moeda paga do jogo 300 moedinhas Libera cada 300 créditos Libera cada personagem Ou seja O dinheiro real Então já se torna um pouco Mais vantajoso Eu realmente acho Que 12.500 pontos De credibilidade Para desbloquear Cada personagem É embaçado Como eu falei Porque você não usa Credibilidade só para Desbloquear a personagem Então O que adianta você ter Todas as classes Você ter 15 classes Mas nenhuma delas Está personalizada Com uma mira bacana Você não vai conseguir jogar Então Pelo menos a mira Aquele negocinho Para você segurar Na frente da arma Que reduz um pouco O recoil Isso aí já são Pontas de renome O que já vai fazer Você ter que jogar Um pouco mais Para personalizar cada classe Lembrando que cada classe Tem mais de uma arma Então A ideia Como eu falei Eu achei ruim Não Eu achei uma ideia boa Eu acho que vai abrir Para novas pessoas Então Você quer jogar o Rainbow Six Caraca Era sempre muito caro Agora você vai pagar 60 reais 50 reais Na versão de PC E você vai ter ele Para jogar E você vai ter Para conhecer E você vai ter Quatro agentes Então já dá para brincar Se você tiver um grupo De amigos ainda Uns dois ou três amigos Vocês combinam Sempre de pegar Para desbloquear Os agentes diferentes Para vocês terem Essa rotação De personagens Durante o jogo E aí até que Talvez Vale a pena Se realmente Você não tem Condições de investir Na versão Com o Season Pass O ideal Para mim É obviamente Eu acho que A versão normal Mais o Season Pass Em segundo lugar Então Na minha questão De ideal Eu acho que A versão Starter Com o Season Pass Vale muito a pena Eu acho que Realmente Entra como se fosse Uma grande promoção Do Rainbow Six Só o Rainbow Six Cruzão 130 reais Eu acho que Não vale a pena Você vai ter muito trabalho Realmente Você vai precisar De umas 40 50 horas Para acabar liberando Todos os personagens De qualquer maneira Os personagens Das temporadas Ainda é muito caro 25 mil de renome É um valor muito alto E mano Você ganha 300 400 de renome Por partida Realmente Na minha humilde opinião A versão básica Do Rainbow Six Hoje Não é vantajosa Se você gostou Entra lá na Steam Na Oplay Que você consegue Comprar a versão Starter Por 50 reais E enfim Eu quero saber A opinião de vocês Acham que foi bom Para o jogo Isso Acham que é ruim Acham que isso Vai trazer mais pessoas Ou não vai adiantar De nada Não vai mudar nada Eu quero saber A sugestão de vocês Deixem aí no campo Dos comentários Essa foi a minha análise Eu espero ter ajudado você Que ainda não comprou Ou você que estava Na dúvida Que não sabia Que diabo De Starter Edition Era essa Mas aí A iniciativa da Ubisoft Foi E aí E aí E aí